Se Cristo voltar agora só vai ver barbaridade Muitos mentindo em seu nome, traindo a sociedade E os falsos mestres querendo enganar a humanidade Se Cristo da eternidade voltar, que decepção Quando chegasse na serra, onde ele fez um sermão E encontrava um soldado com uma arma na mão Com tanta conturbação, perturbava seus ouvidos Com a redução das igrejas e os crimes desenvolvidos Um punhal entre os salmos e os homens mais desunidos Via rios poluídos, talvez que faltasse a fé Um dele passou descalço, talvez não botasse o pé Que em vez de peixes tem bombas no lago de Nazaré Se voltasse a terra bem, o filho da Imaculada Acharia uma veja em vez da Bíblia Sagrada E onde dormia um profeta tem uma bomba enterrada Se o filho da Imaculada voltar, não tem mais renome Ia ver os seus adeptos esquecidos do seu nome Brasileiros sem empregos e os africanos com fome Se voltasse o santo nome, pregando mil esperanças Com ele iam as igrejas, os pastores, as crianças O céu e a terra juntos no pacto das alianças Se o rei das alianças voltasse na terra agora Talvez não tivesse mãe igual a Nossa Senhora Que onde correu leite e mel, corre pranto e sangue agora Se descesse nesta hora por entre nuvens azuis Veríamos um príncipe loiro sorrindo e mostrando a cruz E os anjos de porta em porta dizendo aquele é Jesus Se ainda voltasse Jesus, ficaria sem conforto Porque nas quedas da cruz, quando estivesse sem conforto Ia faltar Pirineu para subir no seu ouro Ia sofrer desconforto pisando em espima e brasas Canhão calaria o cano e avião perdia as asas E a paz passava voando acima das nossas casas